Quando eu paro para avaliar como está a higiene ocupacional hoje no Brasil e como estão distribuídos, principalmente a questão de conhecimentos dos higienistas ocupacionais hoje no Brasil, é muito interessante. Eu já fiz pesquisas nas diversas redes sociais que eu tenho, os canais de comunicação que talvez hoje nós tenhamos uma das maiores bases de higienistas ocupacionais que existem. A gente pesquisando com essas pessoas, a gente tem de forma unânime que a grande dificuldade que os profissionais que atuam com higiene ocupacional no Brasil hoje têm, a maior dificuldade deles é com relação a agentes químicos. Saber o que avaliar, como avaliar, ficam inseguros na hora de tomar uma decisão e, por incrível que pareça, tem um medo muito comum lá que a gente pesquisou com esse pessoal é eles responderem do tipo, olha, eu fico extremamente seguro, eu não sei como fazer para me destacar, me valorizar nessa área. E, às vezes, o que o profissional precisa é dominar os agentes químicos e isso é plenamente possível. Dominar os agentes químicos é plenamente possível. Olá, sejam muito bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast que vai te ajudar a dominar de vez a avaliação de agentes químicos e se destacar nessa área que pouquíssimos profissionais dominam. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. E hoje nós vamos falar sobre um tema, Leandro, que um pouquinho negativo, mas nós vamos falar sobre os obstáculos, as dificuldades, os empecilhos que os profissionais de segurança do trabalho encontram ao lidar com agentes químicos para a higiene ocupacional, ao avaliar, ao determinar o que é necessário avaliar ou não, reconhecimento de riscos. Então, para a gente ver um pouquinho dessa visão aí, desses inimigos que podem atrapalhar e até impedir de chegar no nosso sonho, de dominar as avaliações, de ter um profissional que se destaca bem nessa área de agentes químicos. Legal demais, Gabi. E é até interessante que a gente, quando estava preparando aqui, um pouquinho antes da gente começar a gravar esse episódio aqui, a gente estava falando exatamente sobre um exemplo bem legal sobre isso e a importância do higienista ocupacional entender como se fazer higiene ocupacional, reconhecimento de riscos, porque a gente pode até falar esse exemplo aqui, discutir um pouquinho dele ao longo desse episódio, que é muito legal, porque imagina só, e aí deixando o pessoal curioso do que a gente ia falar, era assim, se um profissional que não soubesse fazer higiene ocupacional, ele poderia acarretar despesas ali de alguns milhares de reais para uma empresa numa parada de manutenção. Você para para pensar, era uma turbina que tinha ali, a turbina ia ter que parar e o profissional às vezes com o conhecimento que a gente tem hoje de higiene ocupacional para como reconhecer um risco de forma bem assertiva, às vezes ele não ia precisar parar uma turbina para fazer uma avaliação de agentes químicos, ele poderia antecipar isso de uma forma muito simples, muito trivial e gerar muito resultado. E aí você para para pensar, quem tem mais valor, quem que ia fechar esse contrato, quem ia dar uma dica simples, faz isso daqui que nós vamos ter um indicativo se precisa ou não fazer umas avaliações. Ou alguém que já ia lá fazer um monte de avaliações e talvez ia chegar numa conclusão que um profissional da área de HO, que tem domínio sobre os agentes químicos, faria em algumas conversas e muito fácil. Então, a gente vai bater um papo sobre isso aí que vai ser muito interessante. Você deixou o pessoal curioso aí, Leandro? E eu acho, Gabi, que o mais importante também, além da gente mostrar os obstáculos, a gente tem que mostrar como ultrapassar esses obstáculos. Não vamos deixar essas pedras no caminho do pessoal e atrapalhar a caminhada deles, não é isso? Com certeza. Exatamente. Primeiro a gente reconhece os inimigos, depois a gente mostra aí como ultrapassar isso aí e alcançar o que a gente quer. Exatamente. Então, acho assim, para a gente colocar todo mundo na mesma página, Leandro, a gente podia trazer um pouco do cenário da higiene ocupacional no Brasil. Principalmente quando a gente pensa em riscos químicos, como você acha que é o cenário que a gente enfrenta hoje? Bom, Douglas, isso é muito interessante. Quando eu paro para avaliar como está a higiene ocupacional hoje no Brasil e como estão distribuídos, principalmente a questão de conhecimentos dos higienistas ocupacionais hoje no Brasil, é muito interessante. Eu já fiz pesquisas nas diversas redes sociais que eu tenho, os canais de comunicação que talvez hoje nós temos uma das maiores bases de higienistas ocupacionais que existem, a gente pesquisando com essas pessoas, a gente tem de forma unânime que a grande dificuldade que os profissionais que atuam com higiene ocupacional no Brasil hoje têm, a maior dificuldade deles é com relação a agentes químicos. Saber o que avaliar, como avaliar, ficam inseguros na hora de tomar uma decisão. E por incrível que pareça, tem um medo muito comum lá que a gente pesquisou com esse pessoal é eles responderem do tipo, olha, eu fico extremamente seguro, eu não sei como fazer para me destacar, me valorizar nessa área. E às vezes o que o profissional precisa é dominar os agentes químicos e isso é plenamente possível, dominar os agentes químicos é plenamente possível. E quando a gente perguntou também para essas pessoas, foi uma resposta muito interessante, é que se elas conheciam alguém que se destacou na área de higiene ocupacional, e foi praticamente unanimidade que sim, e quando isso aconteceu foi porque essas pessoas dominavam agentes químicos. E quando a gente vê isso, até no método da Galafácio, a Gabi está mais envolvida com os nossos alunos, no acompanhamento deles, no nosso dia a dia. Então, com esse acompanhamento dos nossos alunos, a gente vê que eles são, de forma geral, esses alunos que se destacam. E o que é se destacar? É tornar-se referência dentro da empresa que você trabalha, ser cada vez mais valorizado, tanto para os seus superiores, quanto para os seus colegas. Cada vez mais ter mais clientes, no caso de profissionais autônomos ou empresários, ou até ser promovidos, no caso de pessoas que têm CLT. E é impressionante, quando se fala dos agentes químicos, as pessoas que dominam esses agentes conseguem esse tipo de destaque. Porque, quando olha-se em volta, existem pouquíssimos profissionais que dominam. Então, para se destacar, é muito possível. E eu vou dizer que é até mais fácil do que as outras áreas da higiene ocupacional. Então, fazendo uma análise macro, quando a gente falar da situação da higiene ocupacional, a gente tem o quê? Quando a gente fala de higienistas ocupacionais no Brasil. Quando a gente fala de higienistas ocupacionais no Brasil, a gente está falando da grande maioria deles. Apesar das novas normativas e atualizações que teve na norma de avaliação de calor, vibração ainda é uma grande barreira de entrada, mas ainda existe uma questão que existe um equipamento que te dá um resultado. Então, isso facilita a entrada dos profissionais. A barreira de entrada na vibração é o custo do equipamento, que é muito caro. Mas, quando se fala de agentes químicos, a grande maioria, a barreira de entrada é. Porque esses profissionais não tiveram uma formação técnica boa. E isso, todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo, pode salientar isso e falar que isso é uma verdade. Então, a formação não é boa. E, com isso, eles têm uma extrema insegurança, uma dificuldade imensa com os agentes químicos. Então, não tem esse domínio. Então, quando a gente vê os agentes químicos, a grande barreira de entrada, e a gente vê, inclusive, empresas de consultoria de segurança do trabalho que não executam trabalhos de agentes químicos, a gente vê césmites de dentro de empresas que têm profissionais que poderiam fazer os trabalhos dos agentes químicos e não fazem, porque não tem esse profissional lá dentro que domina esse assunto e acabam terceirizando muito o serviço. Então, quando a gente fala de agentes químicos, a real que a gente tem é um número muito menor, a gente tem um número muito menor de profissionais que atuam com agentes químicos e que dominam o assunto do que com os riscos físicos, por exemplo, ruído, calor, inclusive até vibração. E, geralmente, quando a gente pega esses profissionais de agentes químicos, eles não têm a capacitação técnica mínima necessária para executar esse serviço e acabam fazendo serviços que eu costumo, eu já até intitulei eles nas aulas ao vivo que eu faço, são os office boys da HO. Então, a única coisa que eles fazem é entregação de papel. E aí, eles não conseguem se destacar. Quando a pessoa tem uma maneira de se destacar, sabe, domina os agentes químicos e se destaca, e aí sim ela deixa de ser esse mal necessário, esse office boy entrega valor para essas empresas. E a empresa começa a olhar ela de outra forma, porque esse profissional está atrelado diretamente à entrega de resultados e esses resultados ajudarão as empresas chegarem no seu objetivo estratégico. Então, isso é muito interessante. Eu acho que o que eu quero trazer para vocês é que os agentes químicos, pela quantidade de agentes que existem, a gente está falando de um mercado de bilhões de reais que podem ser gerados em economias, economias não, economias, né? A gente está falando de bilhões de reais que podem ser gerados em economia para as empresas. E isso, a gente está falando de insalubridade, aposentadoria especial, indenizações e tudo mais. Então, se as pessoas entenderem o tamanho desse mercado e o tanto que eles podem contribuir para os resultados das empresas, eles vão entender que existe uma grande oportunidade para os profissionais que dominam os agentes químicos e, consequentemente, eles vão se destacar nessa área. Leandro, fazendo um paralelo do Brasil em relação ao exterior, a gente acaba valorizando muito o que vem de fora e realmente tem um potencial muito grande, tem uma referência muito grande para nós aqui quando a gente pensa em instituições como a CGH, o NIOSH e vários outros. A gente busca isso como base porque lá tem coisas bem desenvolvidas nessa área, né? E acaba que o Brasil, às vezes, fica um pouco para trás, eu acredito até por conta dessa questão da insalubridade. E aí muitos profissionais acabam resumindo a higiene ocupacional à questão da insalubridade e limitando muito a isso, sabe? Então, eu queria trazer uma reflexão no sentido da gente ser protagonista, nós como profissionais de segurança do trabalho, de assumir essa responsabilidade de que depende da gente também trazer um viés diferente para a higiene ocupacional aqui no Brasil, depende da gente fazer de forma diferente, fazer da forma como a higiene ocupacional é proposta, essa ciência, essa arte, e buscar aplicar isso nos seus conceitos fundamentais, sabe? da forma de buscar trazer resultados também para as empresas, mas aplicando ela de fato como ela é, né? Então, eu quero puxar um pouquinho a responsabilidade para nós mesmos porque depende da gente, não depende de uma mudança da legislação, não depende de uma mudança no sistema, depende de nós como profissionais gerar essa mudança de fato no país, sabe? Total, Gabi. E eu não sei se as pessoas que estão nos vendo, eu não sei se você que me vê aqui e está me ouvindo também, sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos, existem limites que são muito piores do que os limites que a gente tem na legislação brasileira. Então, inclusive, nos Estados Unidos, só para te atualizar, o limite para exposição a ruído é 90 dBA para 85, 85 é no Brasil, o limite para ruído nos Estados Unidos são 90 dBA para 8 horas, e aí com o fator de duplicação igual a 5, que é pior do que o Brasil. Quando você pega os agentes químicos, tem vários agentes também que estão defasados, mas qual que é a grande diferença? Qual que é a grande diferença entre o mercado americano e o mercado brasileiro? Você vai falar que são os empresários? Eu realmente não acredito. O tempo que eu vivi lá, o tempo que eu trabalhei nos Estados Unidos e convivi com os empresários e convivi com os higienistas ocupacionais que lá estavam, eu percebo uma grande diferença no profissional. Por quê? Todos os empresários lá também têm objeção de gastar dinheiro com a parte de segurança. Todo mundo tem. Todo mundo tem objeção de gastar dinheiro com a parte de higiene ocupacional. Mas o que acontece? Os higienistas ocupacionais lá têm uma clareza dos resultados que eles geram. Então, eles mostram as economias de igual eu já falei, mas em termos de higiene ocupacional, é possível gerar economia na casa de bilhões de dólares no mercado inteiro? Nos Estados Unidos, no Brasil, bilhões de reais? Então, os empregados, então os empresários começam a olhar para isso e falar assim, opa, eu tenho uma oportunidade estratégica ao investir em higiene ocupacional. E os higienistas ocupacionais começam a entregar isso. Então, não é questão de limite, não é questão de norma, é questão de cultura. A meu ver, é muito mais questão de cultura. E aí, eu pergunto, aqui no Brasil é sempre assim? Será que o problema está só no Brasil, estão os empresários brasileiros, ou estão também na cabeça, na cultura dos profissionais da nossa área? Então, eu acredito realmente que o grande problema está na cabeça dos profissionais da nossa área. Vou ser muito sincero. Foram esses profissionais que criaram esse mercado viciado dessa forma e foram esses profissionais que ficaram anos a fio, décadas a fio, entregando papel e não entregando resultado. E isso criou-se a cultura e a visão que os empresários têm na nossa área. Mas eu quero que cada um que está vendo ou ouvindo aqui para e faça uma reflexão. será que não existem profissionais da área de higiene ocupacional que, por exemplo, dominam os agentes químicos e se destacam nessa área, que são valorizados? Então, quantos você não conhece? Eu vou ser bem sincero. A minha linha de atuação, a nossa linha de atuação nas nossas empresas aqui são dessa linha e eu não posso reclamar. Então, eu quero que cada um reflita. Então, talvez, no momento que você esteja vivendo, eu quero chamar cada um aqui para uma reflexão de olhar para o próprio umbigo. Falar assim, olha, como estão as minhas entregas como higienista ocupacional? Eu estou sendo um office boy da HO, entregador de papel? E aí, vou ser bem sincero. Você não se pode cobrar valorização e cobrar valorização como higienista ocupacional. você é um entregador de papel. Ou você realmente é um profissional que entrega valor, sabe da sua importância estratégica. Essa é a reflexão que eu te faço. Talvez o problema está interno e talvez está na hora de vocês que estão vendo isso aqui e pensar, será que eu não tenho que dominar uma área da higiene ocupacional como, por exemplo, os agentes químicos que têm muitas oportunidades de economia e de gerar valor estratégico para as empresas e começar a entregar valor e começar a me destacar porque poucas pessoas dominam essa área? Então, eu acho que é uma reflexão válida para cada um que está aqui começar a pensar. Higiene ocupacional, da forma que ela é feita hoje, o profissional realmente não vai ser valorizado. Mas será que se você começar a aplicar de outra forma não seria possível? É uma reflexão que eu acho que todo mundo tinha que ter que atuar nessa área. Leandro, a sua reflexão e a reflexão da Gabi foram tão bonitas que eu acho que eu vou até dar tchau aqui e deixar vocês terminarem sozinhos o podcast. Sem nem mais o que dizer. Mas é o seguinte, você tocou em um ponto muito interessante que são as barreiras de entrada. As barreiras de entrada para trabalhar com agentes físicos muitas das vezes vêm da questão de equipamentos que são muito caros. E para os agentes químicos seria a questão da capacitação técnica, da dificuldade mesmo de fazer os agentes químicos acontecerem. A gente recebe muitos relatos que o pessoal tem muita dificuldade, tem muita dúvida, está perdido em relação a esse assunto. Mas por que isso acontece? Por que vocês acham que isso acontece só com os agentes químicos? Olha, eu vou te dar minha humilde opinião assim também, até falando um pouquinho mais da barreira de entrada dos agentes físicos. O que acontece com agente físico? Então, praticamente para todos os agentes físicos que eu venho na minha cabeça aqui, existe um equipamento que te cospe um resultado. Você chega com ele no ambiente, faz um tipo de leitura e ele vai te cuspir um resultado. Então, existe essa facilidade. Não carece muito do profissional pensar. Como que eu reconheço um risco de ruído? Pô, eu tenho o sentido para sentir a questão do ruído. Como que eu reconheço um risco químico de calor? Pô, a gente sente na pele a questão do calor. Como que faz vibração? Também é sentível, é perceptível. Às vezes, um agente químico a gente não tem essa percepção. E aí, tem outra barreira de entrada que o agente químico, como a gente não consegue perceber e a gente não tem para a grande maioria desses equipamentos, um equipamento que vai lá e cospe um resultado na cara, muita gente acha que é algo de outro mundo. Então, os agentes químicos, quer queira, quer não, ele precisa para ser feito de uma maneira muito prática que entrega resultados de profissionais mais bem qualificados. E hoje, não existe essa formação no mercado, o profissional não sai tão preparado para ser um profissional altamente qualificado com os agentes químicos. E aí, a gente vê que, inclusive, a grande maioria das escolas de formação, seja para técnico, de segurança de trabalho, pós-graduações em engenharia de segurança de trabalho e higiene ocupacional, uma área deficitária, inclusive, de quem ensina são os agentes químicos. E aí, tem essa barreira de entrada muito grande. Mas, o que as pessoas precisam entender é que, se você aprender uma forma de dominar esses agentes químicos para a higiene ocupacional, eles vão gerar uma oportunidade de você agregar tanto valor que, sequer, você precisa fazer um grande investimento num primeiro momento em equipamentos. Você consegue atuar com agentes químicos sem botar um grande caminhão de dinheiro comprando equipamentos num primeiro momento. Só que isso é meio contraditório, quando a gente vê as pessoas querendo entrar na área dos agentes químicos, as primeiras perguntas são, as primeiras perguntas são, qual bomba comprar, qual equipamento comprar, o que isso comprar. Esses equipamentos realmente são muito caros, mas, se você aprender uma forma de dominar esses agentes químicos, você vai ver que tem várias coisas que você pode fazer com agentes químicos de uma forma barata, prática, que vai resolver um tanto de problema das empresas. Mas, para isso, você tem que ser um profissional que tenha um nível a mais, porque a formação técnica das escolas não ensinam isso, não ensinam isso. E, daqui a pouco, eu vou contar um caso de como isso aqui pode ser realmente feito de uma conversa, de um trabalho aqui, que a gente estava discutindo antes de começar esse podcast aqui, um exemplo prático de higiene ocupacional de um agente extremamente tóxico e pode causar câncer e um monte de problemas. a gente vai usar esse exemplo para eu te mostrar como se faz higiene ocupacional às vezes gastando, nesse caso vai ser em torno de R$200. R$200 você já vai fazer um mega trabalho de higiene ocupacional e talvez vai ser o suficiente para você já gerar valor para a empresa. Olha para você ver, ao invés de gastar milhões de reais. Milhões não, milhares, aí eu peguei pesado, milhões foi muito, milhões foi muito, milhares. Bacana. E assim, muitos profissionais de fato sentem essa lacuna que o Douglas colocou de ser algo difícil, de ser algo um pouco desconhecido, que o pessoal não sabe lidar muito bem a princípio. Você colocou, Leandro, a questão da formação e tem muitos profissionais tirando um pouquinho a responsabilidade deles, que eles até querem, eles querem correr atrás, eles querem aprender, eles querem se aprofundar, buscam cursos, buscam o curso técnico, graduação, pós-graduação, buscam especializações, mas ainda assim a gente vê vários, vários relatos que a gente observa no nosso dia a dia, que a gente tem contato de uma série de profissionais que chegam até a nós e que ainda se sentem despreparados, mesmo fazendo uma série, uma série de especializações, de pós-graduação e continuam inseguro para atuar com os agentes químicos, né? Então, assim, o que fazer, como mudar essa realidade, um ponto que a gente tem que repetir aí diante disso. Total, Gabi, total, e quando se trata principalmente dos agentes químicos, a dica que eu dou foi o que aconteceu comigo, o que aconteceu provavelmente com vocês dois, vocês podem até trazer esses relatos, é, não adianta você ficar totalmente dependente da sua formação técnica, ela não vai te entregar o que você precisa para atuar no mercado, você vai ter que buscar uma forma de evoluir sozinho, foi isso que aconteceu comigo, só que eu, para eu dominar os agentes químicos, eu tive um caminho aí de, de tempo, né? Porque no Brasil, quando eu comecei com higiene ocupacional, 2010 para 2011, não tinha quase nada falando de higiene ocupacional, essas coisas, não tinha quase ninguém falando, etc, não tinha um grande especialista. Falar de agentes químicos, pouquíssimas pessoas ainda falavam. E o pior de tudo, você não encontrava nem material técnico, não tinha live, igual tem hoje, essas coisas, então eu tive que ir aos trancos e barrancos. Eu, por muita sorte que eu tive, eu tinha uma fluência inglesa, eu tinha feito um intercâmbio, então eu consegui buscar muita coisa fora, né? Então eu comecei a me preparar com formações nos Estados Unidos, e isso me alavancou, mas, porra, nesses trancos barrancos, tropeçando daqui e dali, indo para os Estados Unidos trabalhar, aprendendo, bebendo na fonte lá com os melhores profissionais que eu conheço que existem lá nos Estados Unidos, eu levei oito anos, oito anos para conseguir dominar e ter clareza do que eu falava. E só que, por que que isso? Porque não existia um método, não tinha uma forma, um caminho traçado, eu tive que quebrando a cabeça, errando, acertando, gastando dinheiro, fazendo igual o Gabi falou, pós-graduação, aí eu chegava na pós-graduação, as dúvidas que eu tinha eram as mesmas que os professores tinham quando perguntavam de agentes químicos, aí eu falava assim, e tinha coisa ainda que era pior, porque eu, como sempre, me especializei muito em agentes químicos, tinha coisa que os professores lá falavam, eu falava assim, não, isso é errado, coisas de exemplos que eu posso falar, coisas... ridículas, que é uma pós-graduação, que é tida como a melhor do Brasil, que custa a bagatela de 13 mil reais em higiene ocupacional, um aluno perguntou para o professor, qual que é a diferença de um cassete de três e de duas sessões? O professor falou o seguinte, o cassete de três sessões é para poeira, e o de duas sessões para fundo metálico. Essa foi uma resposta, eu falei assim, eu quase enfartei naquele momento ali, eu falei assim, meu Deus do céu, não é possível. Então, assim, são coisas que, são vídeos que, por exemplo, tem no nosso canal do YouTube, que eu respondo em dois segundos, explico aí, que eu paguei 15 mil reais, e eu tenho dó desse aluno que pagou isso também, e teve essa resposta, uma coisa totalmente ridícula, e depois eu fui explicar para ele, que simplesmente um cassete de três sessões existe para a gente usar ciclone de encaixe como um ciclone de alumínio ou um ciclone BGI, simplesmente para isso, a seção do meio é para segurar o filtro quando você tirar a tampa, só para isso que existe, não é para poeira, não é para fumos, não, é para segurar o filtro na hora que você tem que tirar a tampa, para isso que um cassete de três sessões existe. então a gente vê essa má formação, infelizmente, então as pessoas vão ter que buscar caminhos próprios e buscar pessoas, referências na área que possam ensiná-las a dar os próximos passos, não tem como, vou ser bem sincero, com as formações que a gente tem hoje em dia, na grande maioria, não posso generalizar, falar que são todas, mas a grande maioria delas não vai deixar o profissional preparado para ir para o mercado e proar com agentes químicos. Exatamente, a gente vê isso, né, Leandro, no dia a dia, no atendimento aqui na Analytics, que Analytics, além de um laboratório, Analytics é quase uma mãe, ela acolhe aí os profissionais que têm dificuldade, faz a orientação, faz a indicação ainda dos métodos mais corretos. É psicólogo também, ao mesmo tempo, ajuda as pessoas, a gente atua aí para quase um coach de carreira. Exatamente, e no dia a dia a gente vê essas dificuldades, a gente encara elas, né, no dia a dia, de frente. E às vezes, né, Leandro, são muitas oportunidades que são perdidas, é muito dinheiro jogado fora, como você mesmo citou. Acho que agora você já podia trazer para a gente lá aquele exemplo que você está louco para contar para o pessoal. Bora, vamos contar sobre ele. Vou te dar um exemplo simples aqui para quem está vendo esse vídeo ou para quem está escutando esse podcast nas N plataformas que a gente está de uma forma de você atuar com higiene ocupacional e gerar um mega valor gastando 200 reais do cliente. É super simples. Eu estava atuando num caso essa... hoje de manhã no dia da gravação, hoje de manhã no dia da gravação desse podcast em que uma usina hidrelétrica tem um processo lá que eles estavam desconfiados de ter asbestos nas lonas de freios dos dínamos que eles têm lá. E toda vez que eles têm que fazer uma parada para manutenção eles têm que acionar os freios e parar os dínamos. E aí era como que eu vou liberar a entrada desse profissional lá dentro para fazer uma manutenção preventiva se pode ter asbestos. Eles estavam desconfiados. E aí você para para pensar como que a maioria dos profissionais que atuam com higiene ocupacional fariam isso? E provavelmente você que está vendo aqui você faria assim. O que que ia fazer falar para a empresa? Não, nós temos que fazer uma medição para ver se tem asbesto ali e tal. Não sei se você sabe que asbesto é altamente cancerígeno fibrogênico pode causar fibrose pulmonar por meio de asbestose e as recomendações é que se você tem asbestos no ambiente não dá sopa para o azar e não libera a entrada de alguém nem que seja momentaneamente ali dentro quando você tem asbestos. E aí o que que a maioria ia fazer? Ia esperar a parada de manutenção e esperar o profissional ir lá dentro e deslocar fazer as medições de asbestos e mandar para o laboratório para ver se tem asbestos. Olha, nisso você já correu o risco você botou o profissional ali dentro sendo que poderia ter asbestos você teve que esperar para fazer uma parada de manutenção ou seja você não ajudou o cliente a atuar na prevenção você expôs o trabalhador ao risco se tiver a fonte de asbestos. Como que isso poderia ser resolvido? Muito simples. A primeira coisa que a gente tem que fazer com o engenho é o profissional é reconhecimento de risco e para isso você pode utilizar milhares de formas e eu vou te contar uma que custaria menos de R$200 eu como higienista ocupacional o que eu falei para essa empresa fazer? Simples assim olha você está desconfiado que pode ter exposição de asbestos lá qual que é a fonte de asbestos? A lona de freio então vamos fazer o seguinte eu não preciso nem ir aí corta um pedacinho dessa lona de freio um quadradinho de 10 por 10 centímetros para mim e me manda para o laboratório nós vamos fazer uma análise para saber se tem asbestos nessa lona de freio tá bom? beleza essa análise custa R$150 na Analytics vamos colocar aqui que vai gastar R$50 para mandar de correio ele ia gastar R$200 e o tempo de ir lá cortar um pedaço dessa lona de freio nós vamos analisar essa amostra e olhar se tem asbestos em uma turbina não tem outra fonte de asbestos ali igual foi identificado então se a gente caracterizou o material e viu que a fonte não tem asbestos asbestos não é uma preocupação em termos de disposição ocupacional olha como que isso pode ser simples eu fiz uma avaliação que custava menos de R$200 com direito ao frete para enviar aqui para a Analytics que está lá no Rio Grande do Sul para mandar aqui para Minas Gerais eu vou receber um relatório que vai me contar se tem ou não tem asbestos e qual o percentual de asbestos nessa amostra e dependendo as próximas etapas são super simples a próxima etapa é comprar lona de freio sem asbestos antecipação de riscos eu como higienista ocupacional faria isso e depois é a gente tem que se perguntar beleza tem asbestos na lona de freio existe exposição ocupacional ao asbestos fazer uma amostragem durante a parada de manutenção e a frenagem para saber se tem a liberação de asbestos antes que eu coloque um profissional lá dentro simples assim às vezes as pessoas ficam sem saber o que fazer imagine só se você tivesse que esperar a empresa parar para fazer essa análise ou uma das opções que eu vejo que é muito comum também falar para a empresa simular a frear a frenagem disso então você ia fazer uma turbina parar para fazer uma coleta de ar dessa amostra mas não com 200 reais é possível já agregar um mega valor para essa empresa simples assim tá vendo dominar as agentes que sabiam passo a passo para isso me permite destacar quando eu falei isso para esse cliente ele falou assim nossa é só isso né eu estou vendo um monte de gente fazendo um orçamento aqui para mim de alguns milhares de reais para resolver o problema e você me apresentou uma solução simples prática que eu vou ter uma resposta aqui que eu não preciso nem esperar o problema isso que é a dominagem de esquímicos e como que se pode se destacar será que o cliente gostou ou não gostou da solução e aí eu pergunto para você que está vendo isso daqui quem está ouvindo também você está preparado para dar uma solução como essa é isso que é fazer higiene ocupacional antes sequer fazer uma medição então a gente tem que pensar muito sobre isso na forma de atuação sim exatamente acho que seu exemplo foi muito bacana porque muitas pessoas vão falar que a área é ruim que o mercado é saturado que o mercado não comporta mais profissionais mas a gente observa claramente essa carência de fatos bons profissionais carência de profissionais que resolvem o problema como o Leandro demonstrou simples tem que gastar quase nada e resolve de fato não gera mais confusão nenhuma para a empresa então está carente a área está carente de profissionais bons profissionais que sabem profissionais que dominam a gente vive falando isso mas é um fato e depende da gente mesmo ter essa mudança mesmo de mentalidade de buscar ser um profissional que as empresas precisam que elas querem que vão fazer diferença de verdade neste mercado muito bacana é isso mesmo Gabi isso é é uma coisa fundamental se a gente for parar para pensar isso que você trouxe é ah eu num processo numa cotação dessa eu estarei concorrendo com quantas empresas talvez algumas dezenas de empresas quantas apresentaram a solução que eu apresentei se bobear eu chutaria nenhuma mas se tiver eu contaria nos dedos da minha mão esquerda aqui se tivesse apresentado então é isso eu costumo falar que é tem muita gente no mercado de higiene ocupacional tem atuando principalmente ruído fato quando vai para os agentes químicos tem muita gente também tem mas menos do que atuando com ruído mas que sabem utilizar higiene ocupacional para agregar resultados entregar performance para as empresas alinhado ao que elas precisam pouquíssimos então é e aí que você se diferencia né então você cria a sua área de atuação que você diferencia das demais e para isso eu falei o exemplo duas bestas né quantas outras formas que não existem de fazer um reconhecimento de risco qualitativo semi-quantitativo que a gente está falando e o que você poderia aplicar no seu dia a dia e ajudar a empresa ao invés sair medindo um tanto de coisa ano passado uma grande empresa farmacêutica no norte de Minas gastou centenas de milhares de reais em um processo de não um processo trabalhista em uma em avaliações ambientais para elaboração de documentos quando chegaram os documentos para mim eu falei assim simplesmente falei assim vocês não fizeram nenhuma análise de reconhecimento de risco não isso aqui as amostras não existia exposição significativa para a grande maioria dos pontos e eles gastaram centenas de milhares de reais um profissional dois profissionais dedicados a coleta de uma porrada de agentes durante três semanas dentro dessa indústria farmacêutica indústria farmacêutica ambiente altamente controlado sistema de ventilação e tudo mais e aí e isso com o sésmit interno então não houve sequer uma caracterização dos riscos que estavam ali tinha muita coisa que não fazia sentido medir e não tinha real necessidade alguma então reconhecer riscos fazer gestão de riscos que é o papel do higienista ocupacional e não fazer um tanto de medição se você caracterizar bem um risco identificar bem um risco mensurar um risco com técnicas quantitativas ou semi quantitativas ou até qualitativas você consegue descaracterizar várias exposições e ver que são exposições desprezíveis e não fazer empresas gastar centenas de milhares de reais com avaliações que não fazem o menor sentido o menor sentido então esse é o nosso papel eu acho que para a gente ir finalizando já gente qual que é a virada de chave para esses profissionais para quem está se identificou com tudo que a gente trouxe aqui qual que é o primeiro passo qual que é o start que pode ser dado Douglas eu quero fazer um convite para o pessoal que está aqui que é o seguinte a gente está fazendo um evento online gratuito que a gente vai ensinar esses primeiros passos ensinar esses primeiros caminhos para as pessoas dominarem os agentes químicos para poder se destacar na higiene ocupacional igual a gente falou aqui e o que que é esse se destacar é conseguir mais clientes promoções ser mais valorizado reconhecido profissionalmente e tudo mais é a semana igual fácil agentes químicos é um evento 100% online e 100% gratuito aonde que a gente vai ensinar esse passo a passo essas essas metodologias que eu aplico no nosso dia a dia vocês aplicam aqui no nosso dia a dia e a gente pode falar né que milhares de pessoas já passaram por esse evento e já se transformaram e aprenderam esse esse passo a passo então se você quiser aprender mais ter mais oportunidades nessa área de higiene ocupacional e quiser dominar os agentes químicos para se destacar na higiene ocupacional é só clicar no link que está na descrição desse episódio aqui se você está vendo no youtube na descrição do vídeo ou se você estiver vendo nas outras ou vendo não né ouvindo nas outras plataformas de podcast o link está aí também é só se cadastrar deixe seu nome e-mail e sua profissão e aí você vai ser avisado do início das aulas serão quatro aulas aí para você aprender um passo a passo um caminho para dominar os agentes químicos e se destacar na H1 então clica aí se cadastra e aproveita esse conteúdo riquíssimo que nós vamos disponibilizar para vocês e qual que é o custo Leandro? zero reais zero reais gratuito e online online ainda o pessoal gosta né? sim e mais que trazer obstáculos dificuldades a gente quer que você tenha clareza mesmo do que tem por aí e abrir esse leque de oportunidades né Leandro? a gente trouxe aí alguns pontos para a gente tomar cuidado e mostramos uma oportunidade excelente para quem quer se desenvolver mais aprofundar e quer aplicar tudo isso então a Semana Galfato inicia no dia 18 de maio não deixe de se inscrever e participar conosco é isso aí se alguém se alguém tiver vendo ouvindo esse podcast algum tempo depois de 18 de maio de 2021 clica nesse link que vai que dá sorte e está rolando esse evento de novo então não deixa de clicar não se cadastra na lista de espera vai que você deu bobeiro e não participou mas vai que está acontecendo um também né? então aproveita aí e chamar as pessoas se você gostou desse conteúdo que a gente gerou aqui para você não deixe de dar seu like curtir esse vídeo para a gente aqui compartilhar com os amigos falando assim olha que conteúdo legal ver o que o Leandro está falando compartilha não custa nada nós três aqui desengastamos praticamente uma hora do nosso dia passando esse conteúdo riquíssimo para você então compartilha faça isso aqui chegar em mais pessoas e se você está vendo no YouTube também se inscreva no canal ativa o sininho que tem conteúdo toda semana aqui para te ajudar a dominar os agentes químicos e se destacar nessa área aí que tem pouquíssimos profissionais que dominam que é a higiene do profissional é exatamente vale lembrar aí que nós temos episódios todos os sábados então se você curtiu o nosso conteúdo não deixe de acompanhar a gente se inscreve no nosso canal dá um joinha e se tiver uma sugestão de tema a gente também está aberto aí para trazer novas discussões com vocês é isso pessoal? é isso aí valeu todos obrigadão continue respirando bem por aí valeu até a próxima até a próxima tchau 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 tchau